Nesse jingado eu não me canso e canta no seu balanço E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse jingado eu não me canso e canta no seu balanço E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor Ok, let's go 1, 3, 2, 1 Ok, let's go 1, 2, 3, 2, 1 Ok, let's go 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Nesse jingado eu não me canso e canta no seu balanço E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse jingado eu não me canso e canta no seu balanço E é com ela que eu vou E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor 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 Nesse jangado eu não me canso, eu danço, eu marlanço E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse jangado eu não me canso, eu danço, eu marlanço E é com ela que eu vou 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 E é com ela que eu vou